Cinco pessoas morreram pilotando motos aqui na capital. Os detalhes do assunto com o repórter Fred Rocha. Foi uma madrugada violenta no trânsito aqui na capital. Por volta de 4h40 da manhã, Denis Carvalho, de 31 anos, morreu ali próximo ao viaduto de Flores, quando estava fazendo uma curva e perdeu o controle da motocicleta. Ele bateu em uma pilastra do viaduto que acabou morrendo na hora. Uma pessoa que estava na garupa dele, identificada como Giulia Francine, de 19 anos, ficou gravemente ferida. Um outro acidente também registrado foi no Cidade de Deus, por volta das 5h da manhã. A vítima, André Freitas, de 37 anos, estava trafegando em uma das avenidas do bairro, quando colidiu de frente com um micro-ônibus. Segundo testemunhas, o motorista do micro-ônibus estaria trafegando em alta velocidade e fugiu do local sem prestar socorro. Por volta das 6h da manhã, Henrique Oliveira Teodoro, de 26 anos, sargento da aeronáutica, morreu em um acidente na Avenida do Turismo. Segundo testemunhas, ele foi atingido por um outro veículo que estava trafegando também em alta velocidade. E segundo informações, este condutor estaria embriagado. Na garupa de Henrique, estava outro sargento da aeronáutica, identificado como Lucas Coutinho. Ele ficou gravemente ferido. A polícia ainda não identificou quem é este condutor que estava trafegando em alta velocidade, que segundo testemunhas, também estava embriagado. Outras duas pessoas perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas aqui na capital. Um registrado no Distrito Industrial e o outro no Grande Vitória, na zona leste aqui de Manaus. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E agora no fim da tarde, mais uma morte no trânsito. Um carro bateu e derrubou um poste na Avenida Pedro Teixeira, próxima à Arena da Amazônia. Duas pessoas estavam no veículo. O motorista foi levado pelo SAMU e o passageiro morreu no local. Segundo testemunhas, o condutor, que estaria embriagado e em alta velocidade, perdeu o controle do carro depois de cruzar a Avenida Constantino Neri. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar as vítimas. Um trecho da Avenida Pedro Teixeira está interditado. Agentes do Manaus Trans auxiliam o trânsito na área. Familiares e amigos de uma auxiliar de enfermagem que morreu em um acidente de trânsito fizeram uma manifestação na Avenida Maceiós, zona centro-sul de Manaus. A jovem estava grávida. Ela e o bebê morreram. Os pedidos eram de paz no trânsito. A manifestação foi no local do acidente. Familiares e amigos de Catilane Moraes, de 22 anos, prestaram a última homenagem. De joelhos, eles pediram paz no trânsito. É muito injusto, né? A minha filha saiu para trabalhar às 5 horas da manhã e do nada ela se encontra com uma pessoa bêbada e drogada, no sentido contrário, se dando, jogando a moto dela, a moto dele de frente com a dela, né? Acontecendo o que aconteceu. Ela teve vários traumatismos na cabeça, teve no corpo, teve na perna, teve no braço. Então seria injusto, né? Uma pessoa na contramão não acontecer absolutamente nada. A auxiliar de enfermagem morreu na última quarta-feira. Ela ia para o trabalho de moto quando Hélio Veras Castro veio na contramão e bateu com a jovem. Ela estava grávida de 5 meses e o bebê morreu na hora. A vítima ficou internada há 7 dias, mas não resistiu. Segundo a polícia, o suspeito estava sob efeito de álcool e drogas e, em depoimento, confessou ter causado o acidente. Ele chegou a ser preso, mas foi solto no mesmo dia. Foi um crime terrível, foi um duplo homicídio. E o Hélio Veras, ele está solto, pagou uma ofensa de 2 mil reais. O que é que vale 2 mil reais em uma vida? Nem que fosse milhões. A juíza soltou o rapaz, ele está solto agora. Ela morava comigo, minha neta e filha. Então, o que eu quero é a justiça. Porque se a justiça daqui não foi feita, mas aquela lá de cima vem um dia para cima dele. Depois da morte de Catilane, A polícia pediu a prisão preventiva, mas Hélio está foragido. Eliminatórias da Copa. A venda dos ingressos para o jogo entre Brasil e Colômbia aqueceu. Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos. As duas seleções se enfrentam no dia 6 de setembro na Arena da Amazônia. O espírito olímpico parece que contagiou o torcedor. As vendas dos ingressos para o jogo do Brasil pelas eliminatórias melhoraram. Mas o valor dos bilhetes, que foi motivo de polêmica entre o Ministério Público do Amazonas e a CBF, ainda está na cabeça dos torcedores. E aqui onde a gente mora, com certeza, ou você paga caro desse jeito, ou então desiste, fica na televisão. O preço caiu só 5%. O Anel Superior custava R$ 220 a inteira. Agora teve desconto de apenas R$ 11. Ficou em R$ 209. Infelizmente, geograficamente, nós estamos desfavoráveis. Então, para as transmissões, para a chegada das seleções aqui, infelizmente, o custo do ingresso acaba ficando mais caro na nossa região aqui geográfica. Os ingressos são vendidos na Arena Amadeu Teixeira e em alguns shoppings aqui da capital. Yuri comprou três. Vai assistir ao jogo com a família. e espera ver um Brasil melhor no primeiro jogo de Tite como técnico da seleção aqui no Brasil. Mas creio que sim. Ele foi bom no Corinthians. Então, tem tudo para dar certo. A seleção brasileira deve desembarcar aqui em Manaus no dia 1º ou 2º de setembro. Brasil e Colômbia vão se enfrentar aqui na Arena da Amazônia em partida válida pela oitava rodada das eliminatórias. São esperados 44 mil torcedores. Dos 34 mil bilhetes colocados à venda, mais de 15 mil já foram vendidos. Outros 10 mil ingressos foram destinados para patrocinadores e promoções. A boa notícia para quem está com a grana curta e, por isso, vai deixar de ir à partida é que a seleção brasileira vai fazer um treino aberto. E o torcedor está com saudade da seleção brasileira. O último jogo aqui foi há 10 anos, ainda no antigo estádio Vivaldo Lima, o Vivaldão, quando o Brasil ganhou de 1 a 0 do Equador em partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. E a movimentação de turistas aqui na capital ainda não superou as expectativas dos comerciantes. O Comitê Olímpico Local estima que cerca de 25 mil passem por aqui durante os Jogos. Em pleno sábado, o Teatro Amazonas e o Largo São Sebastião estavam, assim, bem vazios. Tudo bem, possa ser que em uma manhã de sábado como esta, os turistas estejam saboreando um café regional. Então tá, vamos pra lá. E até no mercado Adolfo Lisboa, nada de turista também. Cadê os gringos que iam assistir os Jogos Olímpicos? Não faço a mínima ideia. Não encontrou nenhum? Nenhum por aqui. Vim atrás, não achei. Tô tudo no encontro das águas, passeando. Não viu nenhum aqui pela cidade? Nenhum. Até agora nada. Vixe, tá difícil, hein, seu Paulo? Como é que faz pra vender aquela tapioquinha com café por aqui? Olha, tá muito devagar, tá? Vamos por dizer assim, não chega nem 10% da Copa do Mundo, a relação ao turismo. No setor de artesanatos, ainda encontramos turistas nacionais. Ana Cláudia, de Santa Catarina, e o casal Paulo e Fabiana, de Recife. A cidade é linda, a floresta de cima é maravilhosa. Tô conhecendo ainda também, não andei muito ainda. A cidade sempre foi muito acolhedora, eu gosto muito de Manaus, e tive a oportunidade de trazer a Fabiana agora pra conhecer um pouco mais. E no cenário dos jogos, fica sempre muito mais bonito. Juliane disse que o movimento está bem diferente da Copa do Mundo. Até o momento, ainda tá um pouquinho fraco, ainda não apareceu muito turista, não. O período da Copa esteve melhor, na tua opinião? Na Copa, sim. Bastante gente. A estimativa do Comitê Olímpico local é que pelo menos 25 mil turistas passem por aqui até o fim da Olimpíada. Mas por enquanto, esse número aí tá longe de ser alcançado. Pelo menos é o que parece. E lá no finalzinho da manhã, encontramos Luiz e Elmiro. Os dois vieram em caravana da Colômbia. E adivinha pra quê? Exatamente, há trabalho. Eles estão transmitindo pela rádio as partidas da Colômbia. Mas o melhor de tudo pra esses gringos, adivinha só o que é. Manaus é uma cidade que nos ha encantado, de muitas cidades no mundo que hemos recorrido. E de verdade que tem uma cultura, uma riqueza gastronômica muito importante. O Jornal em Tempo termina aqui. Até a próxima. O Jornal em Tempo termina aqui. E aí O Jornal em Tempo termina aqui. O Jornal em Tempo termina aqui. O Jornal em Tempo termina aqui. E aí Obrigado.